Não me preocupo mais se você vai me entender Tanto fez, tanto faz, só queria te dizer Tá certo, é só um detalhe, fale mais ao coração Pois amar é o que vale, pouco importa ter razão Eu te amo tanto, 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 tanto Eu te amo tanto, 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 tanto Tanto que faz doer no coração É como o sol da solidão que mando Não me pergunto mais porque eu gosto de você A gente briga demais, mas não consigo te esquecer Detalhes fazem dar certo se estou perto de você E se amar é o que vale, cuida bem pra não perder Eu te amo tanto, 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 tanto Eu te amo tanto, 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 tanto Tanto que faz doer no coração É como o sol da solidão queimando Dá certo, é só um detalhe Se estou perto de você E se amar é o que vale Cuida bem pra não perder Eu te amo tanto, 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 tanto Eu te amo tanto, 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 tanto Tanto que faz doer no coração É como o sol da solidão queimando Se por acaso um dia você precisar De alguém pra alguma coisa Vem me procurar Em outra pessoa você Não vai encontrar Não vai encontrar Um amor assim Assim te amo tanto, 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 tanto Tanto que faz doer no coração O amor não tem explicação O amor não tem explicação